No próximo dia 27 acontece aqui no município de Cacoal um manifesto de forma pacífica para reivindicar os direitos da população em relação a alguns problemas que a Energiza está gerando à população cacoalense e aos empresários. Vamos conversar aqui com o Edmar Capicha, ele que é uma das pessoas que está à frente dessa situação. Edmar, como é que vai funcionar esse manifesto no dia 27? Olá a toda a população de Cacoal, a população de Rondônia também, com certeza. Na realidade, eu nem me considero estar à frente dessa situação. Eu acredito que quem está à frente dessa situação é todo morador, todo pagador de conta de energia que está tendo dificuldade hoje. Então se você está sendo usurpado por essa empresa, está sendo feito esse abuso, a gente tem acompanhado várias situações. Estava aqui agora, enquanto você estava aqui em off, a gente acompanhando, pessoas reclamando que teve a energia cortada e aguardando a religação, já pagou e aguardando a religação desde terça-feira. Hoje é sexta-feira e se essa empresa não for ligar a energia desse morador, se ele tiver criança, vai ficar até segunda-feira sem ter a condição melhor de vida que a gente sabe que você com a energia, você tem uma condição melhor de vida. E hoje é de suma importância a pessoa ter energia. É uma situação que quase ninguém consegue viver sem. Então o que acontece? Se você está revoltado com essa situação, quer mostrar a tua indignação, venha participar conosco, a concentração será na Praça Municipal de Cacuau, dia 27, domingo, 9 horas da manhã. Não tem a situação de você dizer, ah, eu não posso ir por conta do trabalho. Não, venha. Ah, tá, mas qual será a pauta? A pauta será gritar, bradar, para que alguém nos ouça, para poder interceder por nós, porque a gente não sabe a quem recorrer. Porque está difícil a situação desta empresa no estado de Rondônia, situação de pessoas que pagavam entre R$ 75,00 e R$ 100,00, hoje vem R$ 500,00, R$ 600,00. Como que um trabalhador, Jefferson, que ganha um salário mínimo, vai pagar aluguel, energia, gás, água, vai viver como? Como que vai cuidar da tua família? Então, meu amigo, mostra a tua indignação, saia do teu sofá, saia de trás da tela do teu celular e venha para a rua mostrar a tua indignação. Não adianta você pensar que alguém vai lutar por você. Você próprio tem que lutar por você. Tem questões de empresários aqui também, que pagavam cerca de R$ 20,00, R$ 30,00 de energia, hoje está pagando quase R$ 100,00. Essa situação é bem complicada mesmo, Edmar. Com certeza, né? Se afeta o humilde, o trabalhador humilde, o assalariado, você imagine só o grande empresário. Eu tenho informações de amigos empresários em Cacoal, que pagava em torno de R$ 2.000, naquele primeiro manifesto que a gente fez aqui, Jefferson, acabou vindo aí R$ 7.000, e hoje a conta de energia do cara está vindo R$ 30,00, R$ 45,00. Isso é um absurdo, rapaz. Como que um gerador de emprego, um empreendedor, uma pessoa que gera emprego e renda para a cidade, gera imposto para o município, vai manter a empresa com essa situação da Energiza? É uma situação lamentável e a gente, Jefferson, espera que a classe política tome vergonha na cara e saia do Aue, porque a gente está cansado. Está cansado. A gente sabe que tem uma CPI na Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia apurando várias situações. A gente tem percebido várias apurações de ilegalidade já. Tem a situação do Procon, que não tem representação nenhuma contra a Energiza. Tem a situação também daquele repasse lá para a Polícia Civil. Tem várias situações que estão apurando. Agora tem uma situação de relógios, que mesmo parece que sem consumo o relógio continua. Então, são situações que têm que ser apuradas. A população tem que procurar os órgãos de defesa. A gente vai fazer esse manifesto. A gente vai protocolar junto com o Vilhena. Tem uma pessoa em Vilhena que entrou em contato comigo hoje, vai fazer uma petição e vai entrar com a ação contra a Energiza. E a gente vai entrar o Estado de Rondônia inteiro junto para se tornar mais forte. Porque não adianta entrar paralelo, porque senão acaba fracionando. Então, a gente quer pedir para a população que venha participar, venha mostrar sua indignação. Só para poder concluir, como eu estava dizendo, a gente vai fazer esse primeiro momento no dia 27, agora, domingo, e a gente quer organizar uma situação de Estado no dia 8 de novembro. Aí a gente quer tornar uma coisa mais macro, mostrar para a Energiza que a gente está indignado, que a gente quer que respeite o povo de Rondônia. Qual vai ser o percurso dessa manifestação? Então, a pessoa responsável, na realidade, que começou essa situação, essa revolta, é o Clayton, o Clayton da Silva, um cidadão comum, um pagador de imposto, revoltado com a situação, criou um grupo de WhatsApp e tomou uma grande proporção. E a gente, como está a revoltar também, como eu disse, a população que está revoltada foi adentrando o grupo de WhatsApp e se tornou uma coisa macro. Então, a gente, a concentração é na Praça Municipal, iremos percorrer a rua Anísio Serrão, descendo na Avenida 7 de Setembro, subindo na Avenida Porto Velho e parando aqui, descendo na Antônio de Paula Nunes, parando em frente ao escritório da Energiza. E nós faremos este primeiro momento como um ato para começar a se organizar, para mostrar a nossa força. O Acre tem acontecido muitas situações positivas, porque o povo foi para a rua. Então, Rondônia, o povo de Rondônia, tem que sair da inércia, tem que mostrar que está realmente indignado, porque daqui a pouco, você não vai conseguir pagar a sua conta de energia. Tchau, tchau! Tchau, tchau!